Meus queridos irmãos, pastor Moabel, e hoje vou falar sobre o tema Como vencer após uma derrota fulminante. Vou ler na palavra do Senhor, 2 Colossenses capítulo 2 a partir do versículo 1 que diz Portanto quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia e por quantos não vir o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em caridade e enriquecidos da plenitude da inteligência para o conhecimento do mistério de Deus. Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Todos nós, de uma forma ou outra, sofremos derrotas. Quisera aquele e se o fosse diferente. De verdade. As vezes você, desde menino, deseja conhecer a palavra de Deus, como foi o meu caso. Eu via ao meu lado pessoas que só falavam, não estudavam. Mas eu sempre desejei saber mais um pouco da palavra do Senhor. Eu queria saber como era a vida eterna. Como uma pessoa nesta vida podia vencer os obstáculos que estão diante de nós. E vou lhes dizer, não encontrei logo no início da minha carreira. Não encontrei. E aos 18 anos me puse a caminho do seminário, sem dinheiro, sem passagem, sem nada. Só com a roupa e uma bicicleta velha e me dirige ao seminário. Bom, bondade de Deus, cheguei ao destino, sem dinheiro. Quando pessoas me viram chegar e eu disse a eles que eu não tinha dinheiro, eles me desencorajaram, especialmente um deles, muitíssimo, porque eu não tinha como pagar o seminário. Trabalhei muitíssimo, de vigia, de pedreiro, fiz o máximo que pude. E agradeço muito aos meus diretores, João Colena Lemos e Dóris Lemos. Servos de Deus que me ajudaram na escola em Pindamonha Gaba, no estado de São Paulo. Bondade de Deus. Com o passado tempo, sabe o que eu notei? É que muitas pessoas não estavam nem um pouco interessadas em servir ao Senhor. Mas eles queriam se servir do Senhor. E aí, iniciou-se uma longa batalha na minha vida. Eu tinha prometido ao Senhor dedicar a minha vida a seu serviço. Sim. E agora, estava no meio de muita gente que não queria saber disso. Só queriam galgar postos, mesmo que tivesse que massacrar os outros. Eu me dediquei o máximo que pude. Renunciei todo tipo de conforto para servir a Deus. Mas o demônio, ele não cessa. Ele vai cortando, vai cortando, até destruir você de uma forma que você não se levante mais. Eu percebi logo isso, depois que tinham me formado. Mas eu fiquei quieto. Número um, é bom ficar quieto. E deixem eles irem com as loucuras deles. Porque sobre toda a terra, há um juiz. Um justo juiz. Não é desses juízes que podem, um dia tomar uma direção, outro dia tomar outra. Um dia apoiar o que está correto, outro dia apoiar aquele que está errado. Porque desconhece os fatos da terra. Fiquei quieto e continuei trabalhando. Muitas vezes tive dificuldade de chegar em casa. Quantos anos eu tinha? 24, 25, 26. Porque trabalhava precisando de remédios, precisando de ajuda. E não tinha ninguém que conversasse comigo. Porque minha família estava muito longe. Mas eu fiquei quieto e continuei trabalhando. E fui enfrentando as dificuldades. Todo tipo de coisas ruins vieram contra mim. Apelidos. Dos mais obscenos, dos mais tolos. Mas eu tinha um alvo. E o alvo era servir a Deus. Sim, eu não poderia jamais deixar de servir a Deus. Estou recebendo ligação. Depois eu retorno. Deus abençoe. Continuando. Continuando. Estou no ar. Continuando. Continuando. O Senhor Jesus Cristo me ajudou muitíssimo a prosseguir na senda que eu tinha que prosseguir. Eu tinha prometido ao Senhor a minha vida e ia até onde o Senhor permitisse ir. Mas eu não tinha com o que lutar, a não ser com oração, com jejum e com lágrimas. E a tesoura satânica sempre cortando. Sempre cortando. Mas eu li mais a Bíblia. Li outros livros. Busquei ao Senhor. Me humilhei o máximo possível. E continuei na minha pobreza. Mas o Senhor, vendo o meu contrito coração, me deu oportunidade de conhecer grandes pastores, servos de Deus. E a minha vida foi poupada muitas vezes. Eu me lembro que eu seria indicado para um lugar, para trabalhar num lugar. E naquele dia eu faltei. E a pessoa que me substituiu morreu de um acidente. Aquele acidente era inevitável. Eu teria morrido aos 24, 25 anos, lá na ponte Rio-Niterói. Continuando. Como vencer depois de uma derrota fulminante? Depois de ter conseguido posição no Evangelho, Eu fui perseguido impiedosamente. Mas eu sei que além do horizonte, existe uma eternidade. Claro que existe. Então, o que é que eu fiz? Fiquei aos pés da cruz. E o Senhor me dirigiu a caminhos que eu jamais poderia imaginar que chegaria lá. Bondade dele, cheguei. Porque o Senhor, ele tem uma mão forte. Há pessoas que dizem que Deus é Espírito. Deus é Espírito. Deus é Espírito, mas Deus tem alma. E na alma estão os sentimentos. E tem corpo também, porque Deus viaja. A Bíblia diz que Deus viaja. Ele tem corpo. Ele se veste. Embaixo das mãos de Deus. Embaixo das asas da esperança do Eterno. Eu continuei a minha caminhada. Travaí em lugares importantes que nunca jamais imaginaria que pôria meus pés lá sem ter planejado. Agora, povo meu, Existem derrotas de todo tipo. Às vezes uma moça se forma. Estudou, se formou. Para a alegria da família. Casa com um moço que durante todo o tempo foi um fingido. Mentiu para ela. Falso, mentiroso. Casam-se. E aí começa o tormento daquela jovem senhora. Acontece, você que está vivendo esse drama. Seja homem ou seja mulher. Sabe o que a palavra do Senhor diz? Que aquele que é desleal à mulher da sua juventude ele pode chorar. Deus não aceita nada dele. Leia em Malaquias. Ele pode chorar. Ele pode ofertar. Deus não aceita. Esta é a razão que tem muito homem derrotado nesta vida porque ele foi desleal à mulher da sua juventude. E se você é mulher e faz o mesmo você sofrerá as mesmas consequências. Esta que é a grande verdade. Como vencer depois de uma derrota fulminante? Fique quieto. O Senhor batalhará por ti. Uma certa vez num dos piores momentos da minha vida. um amigo meu chamado Xenob Vonseca hoje dorme nos braços de Deus. Homem a quem devo muito. Ele disse Mó Abel não vinga. Não vinga Mó Abel porque se tu vingares Deus não vingará. Agora vem a resposta. nenhum dos meus inimigos que foram inimigos gratuitos só porque eu era pobre produziu a milésima parte que Deus permitiu eu produzir. Como disse meu grande amigo Xenob não vinga. Você não se vingue dos seus inimigos. ponha nas mãos de Deus e Deus saberá como puni-los de uma forma sábia e correta. Convencer depois de uma derrota fulminante. Fique aos pés da cruz. Leia a Bíblia. Jejui. Cante hinos e o diabo verá isto e se afastará de ti. Neste momento agradeço muito a todos vocês que estão me ouvindo tão bondosamente em 220 países deste mundo maravilhoso e de nosso Deus. Amém e amém. Muito obrigado a todos vocês.